E aí, gente, tudo bom? Eu sou Sigrid Garcia, corretora de imóveis há 15 anos aqui na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu quero falar com vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Infinity e, principalmente, quero falar com você, investidor ou investidora que está querendo investir no mercado de imóveis. É muito importante falar para vocês que o mercado de imóveis é um mercado muito forte, é um mercado muito vivo e, de todos os mercados que existem ali, o mercado de imóveis foi o que mais se alavancou nessa pandemia. Eu quero falar para você que é investidor, que o Infinity é uma excelente oportunidade aqui na Praia de Itaparica. Por quê? Você pode estar me perguntando assim, Sigrid, por que seria interessante o Infinity? Gente, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o conceito do Infinity. O Infinity é um apartamento de dois quartos, aqui na Praia de Itaparica, que fica a três quadros do mar. E o Infinity, ele é um apartamento compacto. Sim, um apartamento compacto. Tem muitas pessoas que vão falar assim, ah, Sigrid, mas é um apartamento pequeno. Gente, hoje em dia as pessoas procuram localização. As pessoas, elas não querem ter trabalho com apartamentos grandes, né? E principalmente para o investidor, o apartamento compacto é a melhor solução para o investidor. Porque o apartamento compacto, ele vai ter um custo baixo de condomínio, um custo baixo de manutenção. E você vai poder alugar ele, tanto para AirBnB, quanto aluguel mensal. Então, a dica que eu deixo para o investidor é o empreendimento compacto, que é o Infinity. Outra situação que eu quero mostrar para você também, é que com apenas 19 mil reais de entrada, você consegue comprar o seu apartamento. É um apartamento que está na planta, mas hoje ele já se encontra praticamente todo pronto, quase todo pronto. Então, se você quer ter rentabilidade, você pensa em aluguel. E se você pensa em aluguel, você pensa no aluguel de temporada. Então, aqui no Praia de Itaparica, você tem a possibilidade de pegar o seu apartamento e colocar ele no AirBnB ou alugar diretamente para pessoas que queiram passar férias, feriados, dias, e não precisa alugar mensalmente. Hoje, para você alugar um apartamento desse, na terceira quadra do mar da Praia de Itaparica, você pega em média no AirBnB um valor a partir de 150 a 180 reais. Então, a demanda das pessoas que querem e procuram um aluguel nessa região, ela é muito grande. É garantia certa de retorno. Além de você ter o seu capital, o seu dinheiro imobilizado, você ainda tem o seu dinheiro trabalhando para você, que é uma rentabilidade que você vai ter nas diárias que as pessoas vão estar pagando para você. Sem contar que ele tem lazer completo, lavanderia, área de lazer panorâmica, co-work, zona de wi-fi, acessibilidade, tá, gente? Para cadeirante, para pessoas com necessidades especiais. O ar-condicionado também tem uma linha frigorígena toda já preparada. Você não vai precisar quebrar a parede, você não vai precisar fazer bagunça no seu apartamento. Você já vai comprar o seu aparelho de ar-condicionado e colocar no lugar, porque ele já tem toda a linha frigorígena completa. Outra coisa que é importantíssima no apartamento, a coifa, que leva aquela fumacinha quando você cozinha alguma coisa. Já tem a coifa também preparada. O piso é porcelanato, tá, gente? Não é cerâmica, é porcelanato. O acabamento é de excelência. Sem contar para vocês, no kit dessa construtora, no kit canal, é um kit de excelência. O que vem? Espelho, box, lâmpadas, vem todas as luminárias. É um kit diferencial. Dei o varal também. Então, é um kit da construtora. Sem contar nesse mall de lojas que vai dar suporte para todos os 35 andares. É, gente? 35 andares o Infinity Ten. Ele é o apartamento mais alto, nesse momento, aqui em Vila Velha, na Praia de Itaparito Espírito Santo. Então, todas essas lojas que você está vendo aqui, elas vão dar suportes para todo condomínio. E o que as pessoas querem? As pessoas querem estar perto da praia e as pessoas querem escola, farmácia, padaria. Tudo pertinho em minha mão. E isso aqui você encontra nesse empreendimento. Que, além de ter todos esses benefícios aqui, ele tem um condomínio enxuto. Gente, aproximadamente R$ 230,00 de condomínio. Isso é um condomínio de excelência. Você tem um apartamento na praia com tudo isso aqui te proporcionando piscina, academia, brinquedoteca. Mais de 20 itens de lazer por um valor de R$ 200,00. É praticamente um clube de lazer para vocês. Então, assim, tanto para você morar, quanto para você investir, é um excelente negócio. Mas eu falo para você, investidor, que quer investir aqui na Praia de Itaparica, não perca a oportunidade. Eu falo para você que a Praia de Itaparica é a bola da vez. Aqui em Vila Velha, é a quarta cidade do Brasil que mais valoriza em qualidade de vida. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma realidade, mas daqui a 5 anos isso aqui vai estar valendo uma fortuna. Se hoje você comprar um apartamento aí por R$ 300,00, R$ 400,00 mil, daqui 2 anos quando você chegar, esse apartamento vai estar valendo R$ 600,00 mil. E aí você vai falar assim, poxa, por que eu não comprei antes? Por que eu não falei com a Sigrid? Então, gente, me chama aqui, tira suas dúvidas, me pergunta como é que faz. Aqui a gente consegue direcionar vocês para o que vocês precisam, principalmente você que é investidor. A gente vai explicar o porquê de um apartamento compacto, por que você deve investir em imóveis. Gente, investimento em imóveis, você não perde. Se você colocar hoje o seu dinheiro no banco, quando você voltar daqui um ano, esse dinheiro não vai estar valendo nada. Agora, se você investe em imóveis, quando você retornar, esse apartamento vai estar valendo 40%, 50% a mais do valor que você pagou. Então, aproveita essa oportunidade. Essa oportunidade é de excelência para você e eu ainda vou mostrar mais para vocês. Para vocês, essa é uma das melhores opções na Praia de Itaparica. Mas se você não quer só investir, você quer morar, eu tenho outras possibilidades aqui na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Tem na Praia da Costa, em Itapuã, em Itaparica. Mas eu falo para você que a bola da vez é a Praia de Itaparica, com a velocidade de valorização aqui nessa região, como nunca vista. É a quarta cidade que mais valoriza no Brasil em qualidade de vida e em valorização patrimonial. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero segurar a tua mão, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar a fazer esse negócio para que esse seja o primeiro de muitos investimentos que você vai fazer. Vem comigo que eu vou mostrar para você. E se você gostou desse vídeo, tá? Clica aqui, dá um joinha e se inscreva no meu canal, porque vai ter muita novidade para você. Chama aí!